Fala, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. São histórias e entrevistas aí com pessoas que vêm hackeando o seu próprio lifestyle pra viver com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Roberta Couto, que compartilhou com a gente uma série de experiências aí que ajudaram ela a criar hoje um empreendedorismo social, onde ela pôde sair da cidade grande pra ir pra Teresópolis, ir lá montar um negócio em torno de cogumelos com a namorada. E dessa forma, hoje ela vive com muito mais sentido, muito mais liberdade, valorizando aquilo que realmente importa na vida. Eu não tenho dúvida que a história dela pode te inspirar muito e entender que a vida é feita de vários ciclos diferentes. Você não precisa entrar numa caixinha, numa box aí que a sociedade diz que é certo e errado, mas você pode criar o seu próprio caminho. E lembre-se de dar um like aqui no canal, se inscrever, ativar as notificações, porque vão vir vários outros vídeos com essa pegada. E outra dica, caso você queira consumir esse conteúdo aí de uma maneira mais rápida e otimizar o tempo na sua vida, é só dar uma olhada aqui nos detalhes. A gente tem a opção de acelerar o tempo de visualização pra 1.5, duas vezes, e assim você pode economizar até metade do tempo. Mas óbvio, se você conseguir assistir de forma mais tranquila, melhora a experiência. Espero que você curta esse bate-papo assim como eu curti. Então, sem mais delongas, bora pro tolho. Roberta, bem-vinda aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks. Um prazer estar com você aqui, ainda mais uma amiga tão próxima aí de um grande amigo meu, que é o Rochete. Então, obrigado, Rochete, por conectar a gente novamente. Obrigada, Rochete. Então, ó, primeiro de tudo, eu gosto de começar aqui perguntando para os entrevistados, quais são as suas paixões hoje na sua vida? A minha namorada, o meu negócio hoje, 100% o meu negócio, e as pessoas que eu amo, assim, que eu tenho perto de mim, que eu sei que gostam de mim de verdade, eu acho que é isso. Top. Que me envolvam a minha vida sempre. E olhando mais para o lado prático da vida, quando uma mãe de amigo seu te encontra na rua e pergunta Ah, Roberta, nossa, o que você faz da vida hoje? O que você responde? Então, há uns meses atrás eu ia rir, porque eu fazia mil coisas, né? Eu ia falar, nossa, tia, né? Que a gente chama pai de amigo de tio, né? Ah, nossa, tia, não é... Eu faço marketing digital, eu faço foto, eu faço tradução, eu dou aula de inglês, eu nem sei direito. Hoje eu sou empresária, sou... Acho que isso aí, acho que eu acabei que... Eu acho empresário o nome meio complicado, eu acho que eu sou uma empreendedora social. Legal, top. E dentro desse empreendedorismo social, o que você gera de valor aí para a sociedade hoje? Bom, eu acho que eu demorei muito para conseguir estar alinhado com o que eu realmente queria oferecer para o mundo. E hoje eu consigo levar um produto, eu tenho uma empresa com dois sócios de cogumelo, e a gente tem um produto muito legal, muito diferenciado, muito único, com muita aceitação, e eu acho que isso é muito bacana, porque é uma coisa que faz bem a saúde. Hoje já tem estudos bem legais, que o cogumelo pode ajudar no tratamento de câncer. Enfim, ele é um produto legal, saudável. Eu não estou oferecendo, de repente, uma coisa que vai ser ruim para a vida da pessoa, entendeu? Isso é muito gratificante. Foda. E eu sei que você curte muito, é muito conectado com essa parte da alimentação saudável, alimentação mais consciente e tal. Conta um pouquinho como que você entrou nesse mundo, né? Como que você começou a estudar e experimentar isso mais na sua vida? Bom, eu não como carne, nenhuma carne, nem peixe, nem frango, nem carne vermelha, há mais de 10 anos. Eu comecei com essa história, não era por uma consciência tão abrangente como eu tenho hoje, de alimentação saudável, mas por uma questão de dieta, de paranoia, eu achava que a carne era muito pesada e na minha casa não se comia muita carne vermelha. Era assim, fim de semana tinha, sei lá, arroz, bife, mas fim de semana era sempre frango, peixe. E eu nunca, nunca foi à minha praia, sabe? E aí, um dia eu parei. E aí, desde então, eu vim criando um paladar para as coisas naturais, que eu acho que é isso que eu fui construindo. E a experiência que eu tive fora do Brasil também, de ter acesso a muita coisa vegetariana, foi aumentando essa minha paixão, que hoje é assim, cara, eu como porcaria? Sim, de vez em quando. Quem não? Mas eu faço questão de comer bem a maior parte do tempo que eu posso, sabe? Porque eu sei, eu tenho prazer de comer bem. Eu vou numa nutricionista, ela fala, cara, você é uma maluca, porque você sabe tudo, sabe que não pode, que não pode, que não pode. Assim, então, às vezes eu me podo, agora eu tô até de dieta, por exemplo, não estou comendo açúcar, porque às vezes eu acho que, ah, só um batom aqui, um negocinho ali. Então, é isso, entendeu? O aqui e o ali podem ser uma coisa ruim. Eu tive um pai diabético, cardíaco, então, assim, chega uma hora que você meio que também fala, opa, são essas mudanças de vida, né? Então, hoje a alimentação saudável, ela é uma felicidade pra mim. as pessoas querem saber onde comer, elas me procuram, querem saber se o lugar tal é bom, elas me ligam. Ah, tô em São Paulo, onde que eu vou comer uma parada vegana, elas me ligam. Então, assim, é uma paixão, assim, eu amo. Eu poderia ter hoje um restaurante vegano, que eu ia ser também muito feliz. Obrigado. Isso é legal o que você falou, porque quando você trata a dieta e tenta descobrir o que que você passa a amar ou passa a criar rituais de prazer, não se torna aquele sofrimento. Porque o foda da dieta é quando você se auto-flagela, fala, não, eu preciso parar, eu preciso fazer... Você encontra uma forma sustentável de começar a trazer isso pra sua vida, porra, aguçando o seu paladar, fazendo experiências que, porra, vai ser um tesão comer aquilo dali, ou estudando mais pra entender o porquê de fazer uma dieta, não só porque eu quero emagrecer e ficar bonitona e tal, então, tendo motivações mais intrínsecas e não só pro mundo, né, especificamente, mostrar que eu faço isso e tal. Isso eu acho que vai deixando esse novo comportamento, esse novo hábito mais fácil de ser resiliente, porque na hora do perrengue, fora da dieta, é feito sanfona, né? Você vai, fica, 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 super radical, chega uma hora, chega, não aguento mais, aí volta em dobro, né? O que você sabia e tal. Então, é maneiro ver. E nessas suas viagens, imagino que, pô, você rodou pra caralho, né? Você tava me contando aqui um pouquinho, né? Desde Work and Travel Experiences nos Estados Unidos, aí depois rodou pra Europa, foi lá pra Austrália, Nova Zelândia, Nova Zelândia eu não lembro, mas Austrália se morou um tempo. Enfim, esses lugares, eu acho que, comparado ao Brasil, talvez alguns anos atrás, principalmente, tinha essa questão da consciência alimentar mais aflorada, mais opções, mais acesso. O que que nessas suas andanças aí pelo mundo você foi aprendendo ou foi refinando nessa, nessa sua experiência aí? Então, quando eu morei nos Estados Unidos, em Los Angeles, eu tive a sorte de estar em um lugar que, num país que não tem muita sua consciência, né? Se eu posso falar em fast food e tal, só que em Los Angeles rola uma vibe de comer saudável, de ter acesso a coisas orgânicas. Então, assim, eu comia só coisas orgânicas. Do lado da minha casa, eu morava em Venice, tinha uma lojinha chamada One Life. cara, a gente só comia coisa vegana, tipo bolinhos, até hambúrguerzinhos veganos e a quantidade de restaurante com comida vegetariana, que não era só omelete, não era a coisa mais maravilhosa do mundo. Falei, gente, eu posso ter prazer comendo e coisas diferentes e não só comer a salada e omelete. Isso foi maravilhoso. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu também achei isso, porque no mercado, você tem a opção, tanto que, por exemplo, quem é judeu, você tem a opção só pra judeu, você tem a opção só pra comida asiática, você tem a opção só vegetariana. Então, aquilo foi, tipo assim, abriu a minha mente. E a gente teve a oportunidade, eu falo a gente, quando eu morei na Austrália, eu tava com um amigo, de viajar muito. Então, algumas vezes, eu fui pra Ásia. Então, na Ásia também, a gente conseguia, imagina, comer super bem. No Japão, a gente teve dificuldade, porque se comunicar lá foi meio, uma coisa meio doida. Aí depois a gente achou um livrinho, que as pessoas já entendiam que a gente não comia carne, mas assim, é um leque de opções magnífico. E aqui, e no Brasil, a gente tem tudo isso também. Imagina, a gente produz todo tipo de alimento, todo tipo de coisa, só que, não era uma prioridade. Eu acho que, entrou na moda, e é uma moda legal. Cara, que bom, entendeu? Vamos fazer essa parada, virar um boom. E aí, agora, eu estou fazendo esse momento aqui, que tem mais coisa, tem mais acesso, tem mais restaurante, que é legal também. Foda. E agora, dando um passinho para trás, que a gente começou a falar de viagem e tal, e, pô, parece que, caralho, Los Angeles, Austrália, fala, pô, essa garota aí é trilhardária, boa fase, bom vivão, viajando pelo mundo, mas não foi muito bem assim, né? Você foi desafiando, foi desafio para caralho, né? para você conseguir começar a ir para esses lugares, sair do padrão aí do que a maioria dos seus amigos e amigas naquele momento de vida estavam passando. Fala um pouquinho, como, assim, resumidamente, como que foi essa, essa sua abertura aí para o novo e para explorar o mundo, os principais perrengues aí que apareceram, e, e como que, como que foi o início dessa jornada aí? Bom, a primeira vez que eu fui, eu fui fazer o Work Experience, que era um modelo que muitas pessoas, provavelmente, da minha classe social fazem para aprender inglês e tal, e dali eu fui com a oportunidade de ir um pouco mais longe, porque eu sempre tive interesse em morar fora do Brasil. Não sei muito bem porquê, mas eu sempre tive essa curiosidade e esse desejo. E, claro, no início eu fui com a ajuda dos meus pais, e aí quando eu estava nos Estados Unidos eu também depois comecei a fazer uma escola e aí o negócio não degringolou muito bem porque o dólar subiu e aí eu fui para a Austrália porque ela podia trabalhar. E assim, lá eu comecei a trabalhar feita uma louca. Eu só trabalhava, 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 trabalhava e assim, não tem nenhum glamour. Porque você não, eu não estava trabalhando numa empresa linda, sentada numa desk, não era isso. Eu estava ali fazendo qualquer coisa para ganhar uma grana, para viajar, paralelamente eu estava estudando, claro, mas assim, eu acho que se fantasia muito essa saída do Brasil. E, na verdade, ela é uma puta luta, sabe? De você ficar sozinho, me sentia muito sozinha muitas vezes. E aí eu pensava, e aí você começa a repensar várias coisas, do tipo, isso que você trouxe à tona. Minhas amigas estavam aqui seguindo a linha normal da história do tempo, né? se formou, arrumou um estágio, a gente vai estar namorando, daqui a pouco vai ter um filho e eu estava lá. E aí aquilo também ficava na minha cabeça. E eu pensava, cara, de repente está na hora de eu ficar séria, voltar para o Brasil também. Então, eu acho que a gente, pelo menos eu, que venho de uma família, não é tão conservadora, mas assim, uma família, minha mãe é médica, meu pai era advogado, é uma coisa mais centrada, né? A gente começa a pensar, do tipo, será que eu estou ficando doida? Será que eu estou perdendo o tempo da minha vida aqui? E aí tem uma hora, e aí foi o momento que eu falei, vou voltar para o Brasil. Assim, depois de um tanto tempo que eu já estava lá, que eu já tinha feito todas as viagens, com o meu dinheiro de trabalho lá, com toda a relação, porque eu trabalhava muito, assim, muito, muito, muito. Então, assim, eu não estava na Austrália estudando e indo para a praia, entendeu? Eu estava ali querendo viver aquele momento o máximo que eu pudesse e aproveitar o máximo que eu pudesse. E chegou uma hora que eu falei, vou voltar para o Brasil e meio que tentar me adequar a essa vida normal do Brasil. E aí, eu continuo nesse processo? Pode, pode, isso não. E aí eu voltei para o Brasil, a minha mãe viu a necessidade, eu também, por pressão total de terminar a minha faculdade. Terminei, eu sou formada em hotelaria e aí da hotelaria eu fui trabalhar num site de viagens, que era uma coisa que eu tinha muito, que eu adoro, né? Viagem, imagina. Só que eu nunca tinha trabalhado online e com nada virtual. E aquilo se tornou uma paixão na minha vida. Eu trabalhei com uma galera que me empoderava muito, que me dava muita moral, muita liberdade. E aí eu, em vez de eu falar, ah, então tá ótimo, eu, não, eu pegava aquilo e ia aumentando, e queria mais, me dar mais coisa para fazer, porque agora a gente, vamos ter uma estagiária para fazer isso, vamos pensar nisso, vamos... E aí o negócio foi tomando um grau que eu falei, gente, que doido, eu nunca tinha pensado em trabalhar com coisa digital e eu tô amando, assim, se tornou uma paixão. E desse trabalho, eu fui para um outro trabalho digital em uma ONG e depois eu vi a necessidade de parar com esse trabalho, porque eu estava começando a focar e ajudar na história do cogumelo. e nesse meio tempo também dei umas aulas de inglês para ganhar uma grana e sempre assim, correndo, pegando fôlego e falando, cara, eu tenho certeza que assim, as coisas acontecem para quem não está parado. Então, eu tenho que manter essa minha energia de fazer coisas que eu gosto, de estar com a cara na tapa, vamos fazer coisas. E assim foi indo, até que eu conheci a Julie, que é minha namorada hoje em dia, ela começou a produzir cogumelo e eu comecei a ajudar ela ali e quando eu vi, eu já estava apaixonada pelo negócio e aí eu fiz um Instagram para o negócio e eu falei, agora sim, agora vamos lá, porque agora é que o negócio ficou bom. E eu gosto disso, eu gosto de chegar nas pessoas e falar, eu gosto de chegar e falar, olha meu produto, como é um produto legal, diferente do do amigo, porque eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que estar disponível e tentando se achar o tempo inteiro e aí eu acho que agora, nesse momento, eu estou assim, eu posso dizer que eu tenho mil por cento de satisfação no meu trabalho, a minha vida mudou muito, eu tenho tempo, que é uma coisa que eu não tinha tempo. Por mais que eu fizesse um trabalho aqui, eu trabalho ali, eu estava nunca tendo tempo, porque o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava encucada, pensando, meu Deus, eu não estou trabalhando, meu Deus, o dinheiro, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora não, agora eu trabalho muito, eu me dedico muito à empresa, assim, eu sou cem por cento, visto a camisa e muito feliz, porque eu posso administrar o meu tempo, eu posso fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. e isso sempre foi uma frustração para mim, porque eu era aquela pessoa no colégio, que ficava sentado na cadeira, assim, tipo o professor falando, eu ficando, porque eu não estava, a minha natureza orgânica não era para estar presa naquilo, e eu acho que hoje eu nunca me assisto tão livre na minha vida, assim, em todos os que existam na minha vida, tanto o pessoal, o personal, e isso. Cara, é muito foda, porque você falou várias coisas, eu acho que são muito importantes que a galera não necessariamente desenvolve isso, né? Você se falou e se botar em movimento, né? A energia, se botar sempre em movimento que as coisas vão aparecendo, então é muito forte isso, quando você está numa busca constante, experimentando coisas, testando, para chegar, né, naquela sua paixão que você chegou hoje, as oportunidades vão tentando, as sincronicidades vão acontecendo, e quando você fica parado, esperando que a vida mude de um dia para o outro, cara, isso é loucura. Einstein falou a insanidade, querer um resultado diferente, fazendo a mesma coisa, mais ou menos assim que ele fala, mas é isso, você está numa vidinha lá, na zona de conforto, infeliz, deixando as coisas acontecerem, e achar que vai cair do céu, não existe, você conseguiu se reinventar e criar vários ciclos da sua vida, né? De, pô, trabalhando em work and travel experience nos Estados Unidos, até dar aula de inglês, agora para criança, trabalhar em ONG, trabalhar com marketing digital, você foi saindo da sua zona de conforto em vários momentos da sua vida, e isso foi te, trazendo uma bagagem, aprendizados, que hoje você consegue trazer um pouquinho de tudo e botar no seu negócio, e trabalhar com a paixão, encontrar essa paixão, e uma vez que você envelopa isso daí e fala, cara, é isso, e conseguir se dedicar com essa energia toda, 100%, não tem como dar errado, né? E eu acho que o legal que você trouxe também, você em nenhum momento falou, hoje estou mais rica, hoje estou ganhando mais dinheiro, você falou, hoje eu tenho mais liberdade, hoje eu tenho mais tempo, eu acho que, se eu te perguntar assim, olhando para trás e vendo, né, todos os erros que você teve, todos os perrengues de, caralho, eu estava perdida, estava indo para um lado, aqui, eu não sabia, fiquei sozinha e tal, você tem algum arrependimento do que você viveu, teve algum fracasso aí que você fala, puta, isso foi uma merda e tal? Então, eu acho que não, eu acho que tudo que eu fiz, eu estava bem consciente, sabendo dos prós e dos contras, sabendo do que eu podia estar perdendo, mas também ganhando, eu acredito muito num dia após o outro, então assim, hoje eu levo a vida assim, amanhã, amanhã eu sei que eu vou para o Rio e que eu tenho entrega de cogumelo, mas fora isso, eu não sei de mais nada, nada é certo, tudo pode acontecer o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que tudo que eu vivi, me sei quem eu sou hoje, não sei se me melhorou, se me piorou, isso aí, eu acho que outra pessoa pode se dizer melhor, mas eu acho que hoje eu sou feliz, assim, sou, porque eu vivi o que eu vivi, entendeu? Eu acho que eu teria me arrependido se eu tivesse tido medo, porque o medo, ele está aí, né? Ele é uma energia que também é muito imposta socialmente, eu acho, do tipo, o que vão pensar de você, o jeito que você fala, e aí eu nunca tive esse medo, eu sempre peguei e falei, sempre peguei, fiz e fui, porque o meu pai falava, você é uma maluca, como que você vai morar na Austrália, minha filha? e cara, eu fui lá, agora eu estou aqui, está tudo bem, sabe? Está tudo bem, está tudo bem, eu acho que é muito essa cultura do, tem que fazer, tem que fazer, vou todos esperar, assim, se eu sou uma pessoa 100% bem, óbvio que não, a minha natureza é acelerada, é proativa, é vamos fazer acontecer, então hoje eu me alimento de coisas que me trazem para um centro, que me trazem, que me fazem pensar em coisas que são realmente importantes, entendeu? que é a energia, que é o que eu vou comer, é o jeito que eu vou falar com um amigo, é a maneira com que eu trato as pessoas, como eu trato o meu negócio, é o respeito que eu tenho com meus clientes, o respeito que eu tenho com a foto que eu boto no Instagram, de quem vai ver aquilo? Eu não posso postar qualquer meleca, por, ah, as pessoas não entendem nada mesmo, não, não, eu quero que as pessoas entendam, e se elas não entenderem, elas têm que me questionar, então eu acho que a vida é muito dia a dia, é pessoa a pessoa, eu não sou, então, a minha namorada é muito mais consciente e calma do que eu, e aí outro dia ela falou uma coisa muito interessante, que a gente muda, a gente muda praticamente de 15 em 15 segundos, então assim, o que eu tô te falando agora, já tem uma energia diferente do que eu te falei há 5 segundos atrás, entendeu? A gente muda o tempo todo, então assim, cara, eu sou uma pessoa aberta a tudo, é, tento, é, levar a consciência das pessoas não terem preconceito, tá tudo bem, sabe, é, tá tudo certo, ninguém vai ter um piripaque porque um, o cara beijou outro cara, ou ninguém vai ter um piripaque porque isso ou aquilo, entendeu? Então assim, porque eu sou muito frenética também, eu tendo a ser muito impulsiva às vezes, mas assim, tudo com consciência, do tipo, cara, eu estou presente nesse momento, eu não tô, eu não tô com a minha cabeça na Austrália, eu não tô com a minha cabeça em Los Angeles pensando, ai meu Deus, o Brasil está numa crise horrível, eu poderia agora estar lá, não gente, eu tô aqui, eu quero estar aqui agora, mas acho que nunca, entendeu? Então eu acho que é muito difícil, todo dia é um dia, é uma batalha nova. Isso é muito forte mesmo, foi mal, a frase que você falou, né, é, viver o momento presente, cara, isso, e quando você muda esse paradigma na sua cabeça, você consegue minimizar uma das maiores doenças que a gente tem hoje na sociedade, que é a ansiedade, que é a doença de viver o momento que não existe, que é viver no futuro, antecipar problemas, e se, e se, e se, você esquece do momento mais importante de todos, que é o agora, que é o presente, que é o único momento que você tem uma influência, você pode controlar algo, né, e mesmo assim, como você falou, a cada 15 segundos, você já não sabe qual vai ser, e, e isso, eu acho que é uma mudança de paradigma, uma vez que você consegue integrar na sua vida, muda a forma como você relaciona com tudo, né, com pessoas, com você mesmo, né, integrar todos esses julgamentos, essas críticas que você estava falando, né, de possíveis movimentos que você vai fazendo na vida, caralho, vou para a Austrália, você é maluca, ou porra, vou sair da cidade, vou morar em Teresópolis, produzir cogumelo, caralho, hippie, desconectado, que porra é essa, tanto julgamento, caixinhas que a sociedade vai botando, porra, minha mãe médica, o pai advogado, caralho, o que que eu vou ser, produtora de cogumelo? Ninguém pensa nisso, né, é maluquice você pensar, mas, eu acho que quanto mais consciência a gente trouxer para a galera, para que eles possam traçar os seus próprios caminhos, sem ter que, né, traçar caminhos já pré-estabelecidos, mais coisas legais, mais identidades, mais inovação, a gente vai conseguir trazer mais valor, né, no final, porque o que você está fazendo é novo, alguém já pode ter criado coisas parecidas, você está trazendo toda a sua bagagem, toda a sua energia, toda a sua paixão para criar algo ainda mais único e se a gente tiver mais movimentos desses, mais coisas únicas vão ter, eu acho que mais energia positiva vai ser compartilhada aí dentro de iniciativas, empreendedorismo e tal, então, muito legal tudo o que você falou. E aí, está curtindo esse bate-papo com a Roberta? Animal, né, figuraça, eu tenho certeza que você vai curtir muito a segunda parte, eu ainda vou lançar essa semana, então é só acompanhar aqui o canal, se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, ativa a notificação, porque assim você vai receber o pop-up aí na sua tela assim que o novo vídeo sair, beleza? Até a próxima!